Gratidão. O mundo à nossa frente, esse mesmo com o qual nos relacionamos o tempo inteiro, ele é constituído por coisas de diversos tipos, mas existe um elemento do mundo à nossa volta que tem particular relevância para nós. É o que chamamos pelo nome de o outro. O outro é aquele que é pessoa, que é humano como nós, sem ser exatamente idêntico a nós. Pois pode observar, na sua vida, a presença das pessoas é marcante. 99% das situações tem alguém por perto que você afeta e que também afeta você. Ora, nessas relações, é possível que a presença do outro tenha sobre você um efeito alegrador. O que é a alegria? A alegria é ganho de potência vital. A alegria é a passagem para um estado mais potente de si mesmo. A alegria é quando você ganha em vida. Assim, a presença de alguém pode ser energizante, potencializadora, alegradora. Neste caso, para este que nos trouxe vida naquele momento, é fundamental expressar a nossa gratidão. Seja lá o que tenha feito, é imprescindível que, na nossa conduta e no nosso comportamento, fique claro que percebemos o efeito alegrador produzido em nós e reconhecemos o imenso valor deste efeito em nós. Para que possamos agradecer, para que possamos ser gratos, é preciso, de fato, essa consciência da própria alegria e é preciso, também, a consciência da sua causa, a consciência do seu causador. É preciso, portanto, um reconhecimento da presença do outro como fator decisivo na própria vida e na própria alegria. Depois que tivermos consciência da própria alegria e da sua causa, é indispensável usarmos todos os recursos de comunicação de que dispomos, discursivos, gestuais, carinhosos, para poder deixar claro que percebemos o que aconteceu. Nós nos demos conta que o outro foi mesmo causador da nossa alegria, maior benefício que poderia ter trazido para nós na vida. Pois muito bem, caso não consigamos perceber a alegria em nós, caso não não consigamos identificar o causador desta alegria, ou então, caso tenhamos pudor de agradecer, por talvez considerar esse agradecimento uma prova de fragilidade, uma denúncia de uma eventual dependência afetiva, então, nesse caso, não seremos gratos, não manifestaremos a nossa gratidão e teremos perdido uma imensa oportunidade de dignificar a humanidade que sempre está pungente, latente na nossa vida. Por isso, a comunidade de Nikkei manifesta como valor maior, discriminador da sua filosofia de vida, a gratidão. Em todas as minhas relações, pude comprovar o quanto, efetivamente, na hora de uma alegria determinada por alguém, um integrante desta comunidade sabe ser grave, sabe reconhecer, sabe agradecer. A sabedoria, então, recomenda, agradeça sempre que tiver consciência da causa da sua alegria no outro, mas não faça nada como negociação ou troca, não alegre em troca de gratidão, não faça o bem em troca de agradecimento, seja grato, mas quando for alegrar alguém, faça, faça pela disposição de fazer da vida de alguém algo melhor, assim, não espere pela gratidão do outro, não faça em nome dessa gratidão, não antecipe a gratidão como um guento bem-fazejo da sua vida e aí tome uma decisão generosa com alguém, não, faça o bem por fazer o bem, quando alguém fizer o bem para você, aí sim, manifeste sua gratidão. Obrigado.